O Real, mas quando ele toca, se for do duro, a falta de renda. Aí, os aviões, olha o Duta, olha o Duta, olha o Duta! Gol do São Caetano! Duta número nove! Um abraço! E aí, vai, vai! A condição legal, tocou para o dentinho, é só fazer! Gol do Corinthians! 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 Dentinho número trinta e um! Empata o jogo no brinco de ouro! Foi perfeito, não foi foquinha! Tem o dentinho atrás da linha imaginária da bola em posição legal! Gol do Corinthians! 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 Dolin! Puxicou! Puxicou! Vamos ver, vamos ver! O trampé é bom né? É bom o trampé daqui? Gostoso? Gostoso? É legal, é melhor os que lá embaixo. Você assina um pouco lá embaixo? Dá uma atividade! Vai, porra! Maranhão! Leléeee! Leléee! Leléemos! Corichas! Lelé subtitles! Leléio! Leléio! Leléoo! Corichas! Lelé był! Lelé evaluate! Corichas! Yes !